E aí meus amigos do YouTube, beleza pessoal? Pessoal, hoje o vídeo é falando sobre instalação de câmera de ré. Às vezes, pessoal, aqui eu estou com uma câmera de ré minha aqui, ó. Muitos podem achar que é simples, às vezes é simples. Para quem tem um pouco de prática, mas, pessoal, esse vídeo é para aquelas pessoas mais leigas que tem. É um problema, uma dificuldade maior, né? Porque, pessoal, o que acontece? Tem muito vídeo na internet que mostra instalações de câmera de ré sobre a fiação aqui. Isso daqui é uma coisa muito simples. O que complica muito também é o que? É a configuração do seu rádio, do seu DVD. Você está entendendo? Não adianta nada você instalar os fios e não fazer a configuração. Não vai aparecer a imagem, entendeu? Então, pessoal, muitos vídeos ensinam a instalar, mas não ensinam a configuração. Então, eu acredito que muitas pessoas ficam perdidas. Eu mesmo procurei vídeos, não achei. E sobre esse DVD meu aqui, Pioneer, pessoal, depois eu vou mostrar o modelo dele, é essa telinha pequena aqui, ó. É complicado a configuração ali. Então, não adianta você estar instalando. E eu também vou passar algumas opções para instalação em caminhões também, tipo caminhão baú, né? O pessoal utiliza muito isso daqui. É muito importante. É uma coisa muito simples, mas isso aqui no caminhão faz uma diferença muito grande. Então, eu vou passar uma dica de como instalar também no caminhão, ok? E vou mostrar para vocês como configurar aqui o DVD Pioneer. E eu vou mostrar as ligações também aqui, pessoal. É coisa muito simples. Mas eu vou tentar fazer de uma forma mais simples, pessoal. Vamos lá. A primeira coisa aqui, pessoal, é o que? É a ligação dos fios da câmera, né? Vamos primeiro para as ligações da câmera. Em relação a passar fio dentro do veículo, isso eu não vou mostrar, pessoal. Porque isso aí cada um faz do jeito que quer. Mas eu vou estar falando aqui para vocês o jeito que eu passei no meu. No caso aqui, o meu é um Santana. Inclusive, eu já vou mostrar aqui, ó. O modelo desse DVD aqui. Vocês estão entendendo? Eu vou mostrar aqui. Já vou até filmar. Aí vocês tiram um print aí, ó. Vou tentar focar aqui. Mas está difícil aqui, pessoal. Tentar focar aqui depois. Eu mostro para vocês. Aí, pessoal, o modelo dele ali. Está vendo, ó. Depois eu vou deixar o modelo escrito aí na tela, aí. Ok? Do vídeo. Aí, esse modelinho aqui, entendeu? Então, isso aqui é meio chatinho para você entrar na configuração dele. Para você acionar a câmera aqui. Mas, pessoal, vamos estar falando aqui sobre as ligações aqui. Está uma gambiarra aqui que eu estou só fazendo o teste aqui. Ligando direto a bateria para eu poder testar, né? Antes de passar esse fio aqui. Vai que não funcionava, entendeu? Então, eu vou separar aqui para mostrar para vocês. Ó, pessoal, eu acredito que vai dar para vocês estarem entendendo. Isso daqui é a câmera que vem no kit. Quando você compra a câmera de ré. Ok? Vai vir a câmera com esses dois conectores. Um amarelo e um vermelho. Ok? Então, aqui é simples. Né? Aqui vai vir um cabão compridão. Né? Que é esse cabão aqui, ó. Está vendo? Esse amarelo com duas pontas amarelas. Essa aqui e outra. E dela sai um fiozinho vermelho. Né? E vai vir também esse outro chicotinho aqui, ó. Com fio preto e um vermelho. Ok? Né? Então, né? Numa das pontas desse cabo compridão aqui. Você vai conectar aqui na câmera. Está vendo? Aqui é a câmera. E esse outro aqui, a alimentação, você vai conectar aqui, ó. Né? Bem apertadinho. E aqui, ó. Desse amarelinho vai sair um vermelho. Aqui tudo que é vermelho é positivo. Ok? Nesse sistema de câmera aqui. É fio positivo. Nesse um do chicotinho vermelho com conector preto, sai um também vermelho e um preto com uma lista vermelha. Né? O preto é a terra. Né? Então, esse que sai aqui, ó. Do conector amarelo. Esse vermelho você já pega e já liga aqui, ó. Né? Porque aqui é outro fio, ó. Que você vai alimentar lá na luz de ré. Ok? Né? Então, aqui, pra você não puxar um outro fio lá, entendeu? Então, aqui, ó. Como ele tá juntinho, ó. O que eu fiz, já, ó. Já catei e alimentei aqui no vermelho, nesse chicotinho aqui. Aqui vou estanhar e passar uma fita isolante. Ok? Esse aqui é o cabo compridão, que vai passar por dentro do carro. E vai lá no som, lá. Lá no DVD. Então, aí vai sobrar isso aqui, ó. Né? Vou mostrar pra vocês aqui o que vai sobrar aqui lá atrás pra vocês ligar. Né? Isso aqui vocês vão colocar da forma que vocês quiserem lá. Então, vai sobrar esses dois fios aqui. Como aqui eu já alimentei o amarelo aqui no vermelho, né? Então, sobrou esses dois aqui. Isso aqui é um terra. Você vai ligar no aterramento, no fio de aterramento lá. Não é indicado ligar na lata, porque na lata, às vezes, você vai deixar a tinta na lata lá. Então, não vai dar um terra bacana. Esse aqui é o vermelho, né? Você vai achar a sua luz de ré, o fio positivo da luz de ré e vai ligar esse daqui, né? Se for veículos, pessoal, com LED, luz de LED, aí é complicado. Aí você tem que ver outro vídeo, porque se você ligar, esse aqui não vai dar certo. Veículos mais modernos com lâmpada de ré. Mas isso daqui, essa dica é para os veículos mais antigos, né? Que tem lâmpadas comuns, né? Tão decente. Então, você vai alimentar a câmera, né? E esse fiozinho vermelho aqui, ó, que você ligou nesse chicote compridão, né? Ele vai, né? Aqui dentro tem o fio áudio e vídeo, ó. E tem um positivo também, né? Que normalmente, quando ainda tá a ré, vai mandar um sinal positivo, 12 volts, pra esse chicote aqui. E vai mandar lá no som, né? O som recebeu um positivo lá no fiozinho roxo, pra ele identificar que a câmera foi ligada e ele acionar a câmera lá, né? Então, é dessa forma. Então, como eu tava falando pra vocês, pessoal, esse daqui, ó, é na luz de ré. Mas, pessoal, em caminhões, que nem eu falei pra você que dá uma dica de caminhões, né? Normalmente, esses dois fios aqui, você leva lá na frente. Esse aqui, você pode aterrar, né? Porque ele vai ficar lá perto da câmera. Aí, você leva um fiozinho positivo, de um cabinho, lá na frente e coloca um botão tic-tac. Pra você ligar a câmera sem precisar engatar a ré no caminhão, ok? Por que você fala isso? Porque, às vezes, você tá num transo, você desconfia que alguém tá tentando abrir o baú pra roubar alguma coisa. Você liga manualmente sem precisar engatar a ré, você tá entendendo? Né? E quando vocês estão fazendo manobra também, engata a ré, desengata, engata a ré, a câmera fica ligando e desligando. Não é ruim. Então, você vai estacionar um caminhão, você já puxa o botãozinho, a câmera já fica ligada no seu DVD. E aí, você faz toda a manobra e depois você desliga. Então, no caminhão, é muito mais interessante você não ligar na luz de ré. Botar uma chavinha pra você ligar. Tem pessoas ali em carro, que o pessoal faz isso também. Ah, eu vou parar pra estacionar. Então, você já puxa a chavinha, a câmera fica ligada e você estaciona. Porque ali é um estacionamento muito apertado, você tem que fazer muitas manobras, né? Então, a câmera fica ligando e desligando e fica dando aquele delay, aquele tempinho e atrapalha. Principalmente quando você vai sair de uma vaga bem apertado, né? Você precisa engatar, às vezes, dez vezes pra frente e pra trás. Entendeu? Então, vai ficar ligando e desligando. Porque, às vezes, você quer deixar o carro bem coladinho atrás, né? Que tá apertado, pra você jogar pra frente, né? Então, por isso que o pessoal, às vezes, usa uma chavinha. Aí vai de cada um. Mas, em caminhão, eu acredito que é bem melhor uma chavinha, que o pessoal disse que é. Então, você alimenta isso aqui, ó. Expositivo com uma chavinha. Mas, até aqui, tudo bem, então, pessoal. Depois, vocês vão passar esse fio aqui, compridão, pelo teto. O meu Santana, eu vou passar por aqui, pessoal. Por essa soleira aqui, ó. Ela vai passar aqui, né? Olha lá, vou tirar essa soleira aqui, que é facinho, que é quatro portas aqui. Vem, vem. E aí, eu vou jogar ele aqui. Essa câmera de ré do meu, pessoal, eu não vou colocar aqui. Eu não quero colocar ali, ok? Eu vou colocar ela aqui, ó. De baixo aqui do engate, nesse cantinho aqui, né? Que aqui fica mais escondido e fica menos gambiarra de fio pra passar nesses bracinhos. Tá vendo que esse carro tá tudo original, ó? Não fica aquela boleira de fio aqui. Então, o fio vai ficar de uma maneira mais original possível. Ele vai vir aqui dentro, ó. E aqui tem uma tampinha de borracha, onde vai passar o fio da câmera e vai lá por baixo. Então, não vai ficar nada de gambiarra de fio subindo por esse braço aqui, movimentando. Eu não quero isso. Eu quero um negócio bem slim, né? Nesse Santana aqui. Então, aqui depois ele vai vir por baixo. Que aqui tem, inclusive, tem um fio aqui, ó. Não vou precisar arrancar carpete, nada. Não vou precisar tirar a coluna de teto aqui, as proteção, nada. Isso aqui é muito bem mais fácil, né? E isso eu não vou mostrar, pessoal. Porque isso daí não tem interesse. Cada um passa da forma que quer. O interessante é isso daqui, ó. E depois, pessoal, o cabo chegou aqui atrás, né? Como eu falei pra vocês aqui, ó. Esse é o cabo da câmera. Aqui, ó. Você pode ver que tem três. Três chicotinhos. Isso daqui não serve pra nada nesse sistema da câmera aqui. Então, pessoal, indo atrás do DVD aqui, ó. Tem os dois cabos aqui, que é o de som, né? RCA aqui, ó. Tá vendo? Em cima. Embaixo, ó. No meio aqui tem dois. Tem um pino vermelho e branco lá no canto. Embaixo tem dois amarelos. Tá vendo? Aqui tem um amarelo também. Você pode pensar que aqui você vai ligar a câmera de ré. Não vai não. Que aqui não vai funcionar. Tá vendo, ó. Vídeo. Vídeo in. Se ligar nesse som aqui, nesse vídeo in, não funciona. Que vai funcionar nesse de cá, ó. Tá vendo, ó. O lado de cá do aparelho, ó. Tá vendo? O lado menor. Então, esse chicotão aqui, ó. Vai ser ligado aqui. Se ligar nesse também não funciona. É nesse daqui, ó. Eu não sei o que tá escrito ali, porque não dá pra ver ali, né? Então, é nesse daqui. É nenhum dos amarelos. Mas é mais pro lado de cá, ó. Não é pro lado de lá do aparelho, né? No caso, nesse modelo de aparelho ali que eu vou deixar a descrição do vídeo. Ok, ó. Ficou até ruim aqui, apertado. E aí, sobrou esse fiozinho aqui, ó. Vermelho, né? Que eu falei pra vocês. Aqui tá vindo uma corrente positiva quando engata o ré. E o som precisa de um sinal positivo pra ele identificar que o ré foi engatado. Então, aqui vem uma corrente positiva. Vocês vão ligar nesse roxinho. Aqui o nome do fio roxinho aqui, tá vendo? Reverse, né? Então, vocês vão ligar aqui também na gambiarra que eu tava testando ainda, tá vendo? É um fio todo roxo com uma lista branca, ok? Ele sai daqui. É um roxinho com lista branca, né? Então, ligou aqui nesse som, beleza, né? Ah, agora é só engatar a ré que vai funcionar a câmera? Não vai, pessoal. Não funciona. Não funciona a câmera. Por quê? Porque tem que configurar aqui o bonitão aqui, né? E cada vez que você tirar da bateria, eu acredito que essa configuração é perdida ainda. Tem mais essa também. Então, é complicado. Entendeu, pessoal? Então, no caso, tem alguns aparelhos que é bem parecido com esse, que pra você entrar na configuração, você tem que segurar esse botão apertado. E alguns modelos. Tem vários modelos. Eu não sei de cabeça aqui, pessoal. Eu não entendo muito. Eu também sou leigo, entendeu? Mas tem os que, mesmo formato, tem o no Go ali que é igual, é diferente. Então, você tem que segurar isso aqui apertado pra você chegar até o tal do menu aqui, porque no controle tem um menu aqui, né? Mas você aperta aqui e não vira nada. Você não chega na configuração que você precisa ligar, né? Acionar aqui a função câmera, porque senão o que eu não tô falando pra você não vai funcionar. Tem uns que você tem que segurar esse multi apertado e por aí vai. No caso, esse daqui, ó. Tem que segurar esse daqui apertado. Ó. Esse botão aqui apertado. Pra você chegar na determinada configuração, né? Que é essa daqui, ó. Bateria, né? Olha lá, eu acionei aqui, bateria ligada, né? Entendeu? Porque tava desligado. Né? Olha lá. Se eu colocar aqui em cima, ó. Tá vendo? Bateria aqui, ó. Eu tô girando esse botão aqui, pessoal. E depois eu aperto ele pra configurar. Né? Então, eu vou desligar aqui, ó. Eu vou apertar, ó. Você entra na configuração, você vai girando isso aqui, ó. Você vai achar. Tá entendendo? Ó. Olha lá. Quando você segurar esse botão aqui apertado, vai aparecer. E você vai girando, girando, né? Até achar aqui, ó. A parte de câmera. Então, pessoal. Vamos voltar aqui, ó. Então, você vai apertar o botão. Né? Esse botão aqui. E segurar um pouco e vai aparecer isso aqui. Você vai rodando, ó. Vai rodando, ó. Vai aparecer, tá vendo? Aparecer várias coisas aqui, ó. Modo de tempo e tal. Então, aqui que você vai configurar. Né? Entrada. A V, ó. Né? Olha lá. Polaridade da câmera. Polaridade, o que significa, pessoal? É o sinal que tá mandando pra esse fio aqui pra ele reconhecer. Entendeu? Então, esse fio aqui, ele tem que... Você vai colocar ele aqui, ó. Polaridade. Bateria. Né? Polaridade da câmera, né? Vamos entrar aqui, então. Olha lá. Polaridade da câmera. Apertei. Então, bateria, ó. Se você colocar terra, ó. Aqui ele fica desligado. Ok? Se você colocar terra aqui, ó. E acionar. Olha lá. Não vai funcionar. Vai funcionar se você dar um terra nesse fio aqui, ó. Um sinal de terra. Aí vai funcionar. Mas como esse sinal aqui tá ligado no fio lá, que é positivo, então é bateria. Ok? Né? Então é bateria. Por isso que tem essa função, que é pra você escolher o sinal que você vai jogar nesse fio aqui, ó. Tá vendo? Porque, então, se você tá jogando o sinal nesse fio aqui, você tá jogando o sinal positivo, bateria. Né? Então você tem que acionar aqui, o antro já tá prendendo aqui. Tem que colocar aqui bateria, pessoal. Quando os DVD, por exemplo, tem até aquela tela grandona, touch, é mais fácil. Você entra lá em configurações, menu, você vai achar isso daqui facinho. Aqueles é mais fácil. Esse aqui é chatinho. Você tem que ficar segurando o botão apertado, essas coisas. Então aqui, ó. Olha lá. Vou acionar. Bateria. Ok? Bateria. Ó, vamos colocar aqui no terra. Só pra vocês verem um negócio, ó. Terra, né? Tá ligado no terra aqui. Vou dar um pause aqui, vou mostrar um negócio pra vocês. Ó, pessoal. Pra vocês verem que legal, ó. Eu coloquei terra, você tá vendo? Então aquele fiozinho roxo, ele vai receber o sinal terra, né? Ó, esse vermelhinho aqui, né? Normalmente era pra tá ligado junto com a luz de ré. Tá vendo? Eu simulei aqui, ó lá. Eu liguei aquele positivo ali. Aquele vermelhinho no fio positivo simulando que a luz de ré a energia tá ali, né? E esse fio aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Era pra tá ligado aqui junto, né? Dando terra aqui, ó. Dando positivo. Mas não. Eu coloquei lá a configuração como terra. Esse fio aqui, ó. É terra, ó. Tá vendo? Tá ligado lá no terra do carro, né? Então eu vou acionar o terra aqui, ó. Então vocês podem ver que vai ligar a câmera lá de ré. Tá vendo? Ó. Olha lá. Ligou a câmera de ré lá. O outro tá segurando. Então eu dei o terra aqui. Vocês tão entendendo, pessoal? Por isso que existe aquilo, né? Se vocês quiserem deixar assim pra caminhão, né? Então aí vocês dão o terra aqui. Uma chavinha pra dar o terra aqui, né? Aí liga a câmera de ré, ok? Então isso daqui que foi o sinal de ligar. Tanto faz você dar terra nele ou você dá positivo, ok? Mas no caso aqui teria que dar o positivo, que é o mais indicado, que já tá ali nos fios, né? Por exemplo, eu vou ligar aqui no positivo agora, ó. Né? Ó. Liguei no positivo. Vai demorar um pouco o vídeo, pessoal, mas pra vocês entenderem. Não apareceu nada. Tá vendo? Porque aqui tá terra. Né? Então eu vou ligar aqui, ó. Olha lá. Agora já apareceu. Eu passei pra configuração. Então, pessoal, é bem simples. Essa questão aqui, ó. O mais difícil era isso daí. Então, pessoal, ficou um vídeo meio grande, mas eu mostrei pra vocês. Agora eu vou instalar aqui. Depois no final eu mostro como é que ficou aqui instaladinho. Então, pessoal, esse daqui, ó. O código dele aqui, pessoal, tava escuro. Agora eu tô vendo. DV-H7780AV. É o modelo dele aqui, ó. Né? Olha lá. DV-H7780AV. Mas, pessoal, o problema maior é esse daí, ó. Então você vai segurar apertado aqui. Né? Olha lá. Apareceu. Já nessa primeira opção aqui, geral, né? Então aqui você vai girando aqui, olha lá. Você vai achar aqui, né? Entendeu aqui, ó. Polaridade câmera. Aí você vai entrar, né? E normalmente ele vai estar desligado. Cada vez que você tirar o fio da bateria, normalmente vai acontecer. Você coloca bateria, né? Que seria positivo. Ok? Então aí fica sensacional. Eu vou instalar a câmera aqui. Depois eu mostro pra vocês lá como é que ficou lá.